Pai, olha o chuvão Olha o barulho dela A chuva é o seguinte Vem lá de cima assim Vem despererecando lá de cima Vem despererecando assim Ah velho, desperereca aí é a chuva É a chuva que vem cá lá de cima Porque o nome é desperereca Ela bate no vento e faz essa zoada aí Aí depois daqui a pouco Uma língua de fogo corre assim A língua de fogo, uma língua de fogo corre assim Que é relampa Aí vem e rola uma pedra na outra Que é o trovão É, eu tô falando explicar direitinho Rola uma pedra na outra Ou Ou eu falo que é o São Pedro Brincando no sualho Mas não é não É a pedra rolando na outra Você faz assim Lá em cima, lá em cima tem pedra E aí vem o fogo Quando bate uma pedra na outra Você não solta fogo Aí quando bate a pedra na outra A gente solta aqui a língua de fogo Aí é o relampa É, rapaz, eu gosto de explicar direitinho A chuva vem e espera erecão Na de cima Aí bate no vento E aí bate a pedra na outra Que é o trovão Aí quando bate uma pedra na outra Sai aquele É, meu fuça-bunda que falava isso aí Lá no tempo dos H Lá no meu fuça-bunda na minha traseira Lá que já falava assim Na minha traseira Meus bisavô Tataravô Que é a minha traseira Aí é do jeito que eu tô falando Que as pedras batem na outra Aquela é uma pedra batendo na outra Aí quando bate na outra O relampa, aquele fogo Como acendendo assim Praticamente incendia Lamparina, essas coisas assim Era com uma pedra batendo uma pedra na outra Isso aí é fogo Aí pegava um O algodão O algodão molhado com querosene Ou óleo de mamona mesmo Aí incendia fogo Aí só dava aquela língua de fogo assim Que é o relampa É, rapaz, eu moro aqui ó Ó Ó Ó lá Ah meu velho Você tá sendo filmado Meu velho, tá sendo filmado Vé lá Olha a câmera lá Olha a câmera Ah meu velho, a câmera lá Mora aqui ó É, rapaz Cachorra Ó o meu cachorro aqui ó Debaixo de mim aqui ó Ó Ó Fiquei guardando Meu guardião Meu guardião Olha aqui ó Pra segar ali ó 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